Sejam bem-vindos ao canal TechTutors, eu sou Caio Vinícius e hoje vou falar sobre uma série que estarei iniciando aqui no canal. Essa série ela será voltada totalmente para edição de vídeos no Adobe Premiere. Se você não conhece, saiba que o Premiere é um programa profissional da grande Adobe Systems e foi considerado o melhor editor de conteúdo audiovisual em 2D e 3D. Na minha opinião, possui os melhores efeitos dentre outros editores de vídeos. Além de todos os benefícios, você tem total interatividade com os outros programas da Adobe, ou seja, você pode copiar e colar arquivos do Premiere no After Effects e em outros programas da companhia. Nos vídeos eu estarei ensinando alguns recursos do software, efeitos, dicas e entre outros. Eu tenho certeza que você vai gostar, em especial a comunidade youtuber que vai poder expandir a qualidade de seus vídeos através de programas profissionais. Ultimamente é o Premiere que estou usando para a produção de meus vídeos. Fique ligado, toda terça-feira às 14 horas será postado um vídeo novo na série. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu querido like no vídeo, favorite, compartilhe nas redes sociais para ajudar na divulgação, dúvidas e sugestões nos comentários, curta nossa fanpage e inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo. Por hoje é só, e espero ver você no próximo vídeo.